Fala galera, aqui é a Ana Carol trazendo mais um vídeo de Destiny, dessa vez com o review da Plano C. Volta aqui, volta aqui, queria mostrar pra vocês essa pessoa que acabou de dropar a Nenhuma Terra Além e tá desfilando com ela por aí. Vamos ver se ela vai gostar dessa arma, é muito provável que não. Bom, voltando aqui ao tema do vídeo. Estou aqui com o nosso amigo Shur, no cantinho mais romântico da torre, onde ficam essas luzes aqui, que geram um clima, mas estou sozinha, só eu e o Shur agora, porque a galera toda saiu. E vamos lá, eu vou fazer o review da Plano C pra vocês. Eu já tenho essa arma já, há muito tempo, é uma daquelas armas que cai o tempo todo pra mim. Mas foi bom, essa semana pra mim foi boa no Shur, porque ele trouxe este torso pra Arcano que eu já estava querendo demais e no engrama de capacete eu também consegui o capacete do bode do Arcano que eu também estava querendo muito. Mas vamos falar aqui sobre a Plano C. Eu sou péssima, ou pelo menos zera, de fuzil de fusão no Crisol. Nunca gostei de jogar PVP com fuzil de fusão e nem PVE. Eu raramente guardo os fuzis de fusão que eu ganho, até quando eu conheci lá no grupo do Destiny Brasil, um mocinho, muita gente boa, o Vinícius Xavier, que meio que me desafiou a jogar de fuzil de fusão. Ele me indicou dois em especial, que é a própria Plano C e o Dilema do Trem. Eu acabei me dando o melhor com o Plano C e falei assim, ah, vou gravar alguns lances aí de eu jogando com ela. Quando o Shur trouxer a arma pra vender, eu faço um review e coloco no meu canal. Então vamos lá. Ele está vendendo o Plano C e eu vou falar pra vocês se vale a pena comprá-la, quem não tem, e quem já tem, se vale a pena usar, no Crisol. Vamos mostrar aqui a minha, que já está bem upada, joguei bastante com ela, só parei de jogar quando entrou a bandeira. E essa é a Plano C e esses são os stats dela. Então vamos lá aos perks. Bom, primeira linha aqui, eu vou por essa primeira bolinha, que é a que aumenta o impacto. Ele aumenta um pouquinho o recuo, mas não é grande coisa. As outras duas aumentam muito essa habilidade, mas o que perde de alcance e impacto é muito. Então eu recomendo pra vocês irem sempre na Plano C de vocês, quando forem jogar PVP, por aumentar o impacto e o alcance. Primeiro perk dela aqui, em especial, Hip Fire. Ele dá bônus de precisão quando você atira sem mirar, quando você atira pelo Hip Fire. Eu recomendo tentar sempre fazer seus kills usando isso. É bom mirar, ela tem um alcance legal. Vocês vão ver que eu fiz alguns kills no vídeo aí, mirando. Mas o Hip Fire também não perde a estabilidade, então é muito bom. E não perde a precisão. Aqui nessa coluna, novamente falando, vamos pelo aumento do alcance e aumento da precisão. É bom ter um tempo de carga menor, é muito bom. Ela vai atirar bem mais rápido, só que você vai perder muito alcance. Então você vai ter que estar perto pra matar e não é o objetivo. Fuzil de fusão, você tem que estar numa distância média a relativamente longa. Porque se você estiver muito perto do cara, você vai morrer pra escopeta. Vai ter lances aí desse vídeo que vocês vão ver, meu, jogando com a Plano C, que eu vou morrer pra gente de escopeta. Porque eu tava muito perto do cara. Vai ter lances que vocês vão ver também que eu ganhei de gente de espinho. Ou seja, mantendo uma boa distância e com um bom alcance, você vai conseguir ganhar a maioria das suas gunfights aí. O perk que dá nome à arma aqui, Plano C, é um excelente perk. Então assim, você tá lá equipado com a sua primária, seu, sei lá, seu batedor, seu canhão de mão. Trocou pra Plano C, o tempo de carga dela vai ser muito pequeno. Então, tipo, ele vai aumentar, sei lá, até aqui. Vai ser uma carga muito rápida. Então, é excelente. Vocês vão ver que eu fiz alguns kills usando bastante esse perk ao meu favor. Quando ele já tava upado, né? E é muito bom. Deu pra beitar umas pessoas aí, tipo, sair correndo, aí esperar num cantinho mudar de arma. Quando elas estiverem chegando e pronto, dar o tiro e matar. Então é isso. Eu vou deixar o vídeo agora pra vocês. Ah, na verdade não. Vamos mostrar aqui pra vocês a build que eu fiz pra jogar com a Plano C. Bom, eu tô toda de amarelinha aqui, tonalizador dos íris. Eu gostei mais de jogar de primária com o canhão de mão, tá? Batedor também funciona bem. Vocês vão ver que eu tava de morte de Galen em alguns momentos aí dos vídeos que eu gravei jogando com a Plano C. Mas batedor caiu bem e lance-foguetes também cai bem. Esse capacete aqui eu optei pelo intelecto que ele dá, dá bastante intelecto. Por quê? Porque eu gostei de jogar mais com o dançarino. Pistoleiro também é bom. Mas eu achei que combinou mais com o dançarino e o fuzil de fusão. E com a build de canhão de mão, eu fui por essa manopla aqui que me dá mais velocidade de recarga de canhão de mão. E o torso que dá mais munição pra fuzil de fusão. É importante vocês sempre terem uma build pronta pra jogar com o fuzil de fusão. Porque você vai precisar de bastante bala, então esse torso me ajudou bastante. E aí combinei legal aqui. Tá bem balanceado em termos de disciplina, intelecto e força que eu não uso muito, mas é importante. Eu vou ver se eu consigo um braço que aumente a velocidade de recarga com arma especial. Acho que dá pra substituir também. Mas escova bem bacana, assim, desse jeito que eu fiz aqui com a minha hunter, jogar de plano C. Então eu vou deixar o vídeo agora pra vocês. Vocês vão ver que algumas vezes eu dei tiro na cabeça de gente com o plano C e a pessoa não morreu. Por quê? Não vai morrer mesmo. Mas você tem que mirar com o fuzil de fusão da cintura pra baixo e, de preferência, assim, mira no pé mesmo. Que aí com certeza que é hit kill. É bem provável que você vai pegar e matar, mesmo numa distância boa. E, assim, tenta mirar certinho pra pegar o máximo de corpo, assim, do seu inimigo que você conseguir. Se você, sei lá, mirar de qualquer jeito, pegar na beirinha da perna, pegar só numa perna, pegar só num braço, você não vai matar com um tiro só. Então, tenta pegar o tiro bem preciso mesmo, certinho no pé, certinho no joelho, na barriga, no peito, mas quanto mais pra baixo da área da cintura, melhor. Se você tentar matar com o headshot, fuzil de fusão, você não vai conseguir. Então é isso, galera. Fiquem aí com o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe seu like, deixe seu favorito. Me ajudem aí a continuar crescendo o canal, que, cara, tô muito satisfeita com os resultados. Tá crescendo bastante nos últimos dias. Já tô com quase 300 inscritos aí, beirando os 300. Acho que faltam uns 30. E eu queria pedir ajuda pra vocês de tentar chegar a 500 até o final do ano. Será que a gente consegue, galera? Me ajudem, então, por favor, a chegar na minha meta. Fiquem aí com o meu vídeo, então, jogando de plano C no Crisol. E boas compras pra vocês no Shur. Falou! Eu tenho um malhado do Espectrum. E uma... Isso que é um errado. Quem tem essência, não consegue. O carinha morreu, a pesada parece que foi junto com ele. Eu não entendi. Não, o cara é do time. Aí a pesada foi caindo no mapa. Foi engraçado. Vai ser capturado na Zona C. Zona C, neutralizando. Zona C, neutralizando. Zona C, neutralizando. Gah! Zona C, neutralizando. Zona C, neutralizando. Vamos lá. 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 Vamos lá.